Olha só, a enquete nova do Top Mix começando agora pra você votar em qual o seu disco mais esperado de 2015, qual disco que você quer que saia logo, você não aguenta mais de ansiedade. Então vamos lá, na minha lista teria Britney Spears em quinto lugar, gente. Por quê? Ela não prometeu nada, eu sei que ela não prometeu nada, mas a Britney parece que tá com preguiça de trabalhar, gente. Desculpa aí os fãs da Britney, não me entendam mal, mas vocês devem estar também achando que a mulher tá meio paradona, né? Não lançou tanta coisa assim, a gente tá esperando sair Pretty Girls, aí não vai sair, não sei quando, a Ligia Zélia, mas queria mesmo é ver o material novo dela inteirinho aqui pra gente já conferir, degustar essa fase pós Las Vegas. Tem também no quarto lugar a Adele, gente. Quarto lugar, porque a Adele já faz tempo, né? Ganhou todos os Grammys do mundo, ganhou Oscar, ganhou todos os prêmios que você podia imaginar e até os que você não podia. Levou tudo ali e falou, chega, vou me recolher, vou ser mãe, vou casar, não quero essa vida por um tempo, mas ela tinha prometido um disco até o final do ano passado, vocês devem estar lembrados disso, né? Tava lá na agenda, todo mundo programado, vai ter disco novo da Adele, não vai, não saiu o disco até agora e toda vez que perguntam pra ela alguma coisa, ela fala, vai sair quando estiver pronto. Ela só dá essa resposta. O título provisário é 25, porque a gente sabe que ela gosta de dar o título da idade dela pros discos, então vamos esperar. Continua esperando, né? A gente só espera aqui nessa história. Terceiro lugar, Demi Lovato. Demi Lovato disse em fevereiro que tava no estúdio gravando coisa nova, que ia ser um disco muito mais verdadeiro, mostrando muito mais a essência dela como artista, então, ó, cadê? Maio já tá chegando aí, ô Demi Lovato. Vamos gravar esse disco logo aí, se não sair até agosto, eu vou reclamar, hein? Segundo lugar, Justin Bieber, ele tinha prometido um disco pra esse ano ainda, ele tá de volta aqui na nossa enquete, mas tinha prometido, ia sair esse ano, só que o Justin Bieber, ó, meio maluco, né? A gente já sabe como é que ele é. Ele ouviu o disco, tava realmente pronto e ele disse que não gostou de nada. Não tava legal, não gostou, tinha que refazer as músicas, jogou tudo no lixo, jogou tudo no lixo não, mas deve ter aproveitado uma coisa ou outra, né? E aproveitou ali, mas tá refazendo o disco inteiro, então, sabe Deus quando é que a gente vai ter esse disco dele aí. E primeiríssimo lugar, Rihanna, que tá enrolando a gente, ó, tem uns meses já, desde janeiro, que ela tá falando aí do R8, desde janeiro não, desde o final do ano passado, tá todo mundo, né? Rihanna, e aí? Vai pro estúdio, não vai? Quando é que vai sair esse disco? Aí ela veio, deu uma porrada no nosso peito, lançou o single com Kanye West, com Paul McCartney, todo mundo ficou esperando ela lançar logo em seguida, só que agora, ó, já tá dando a hora, né? Cinco meses depois, nada do disco, então, Rihanna, libera aí esse disco pra gente, por favor. Esses foram os meus discos mais aguardados de 2015, se você quiser votar em outra coisa que eu não falei aqui, tem um bônus aqui, tem uma lista aqui embaixo pra você votar em outros artistas, e se o artista não tá nessa lista, coloca nos comentários aí, você tem um artista muito bizarro, aquele artista índia, aquele artista do interior da Rússia, que você quer colocar aqui na nossa lista, então comenta aqui embaixo e vota no seu favorito, tá bom? Vota bastante que semana que vem tem outra enquete. Beijo e até o Top Mix!